Pra você equilibrar aqui, ó, eu bato e paro aqui, faço isso e paro aqui. Vamos, isso. Boa, coordena na hora certa. Vem, isso. Veio, ótimo. Isso. Na hora que você marca o golpe, seu braço tá lá atrás. Marca. Aí, garoto. Boa. Ótima bola. Boa. O time junto comigo. Boa, garoto. Boa. Boa.